É a batida do som que contagia Não só você, dança mãe, dança sua tia E eu quero ver você se remexer E pra dançar essa noite é pra valer Vem dançar, vem dançar, vem dançar Se joga na pista, não pode mais parar Vem dançar, vem dançar, vem dançar Se joga na pista, não pode mais parar Vem dançar, vem dançar Vem dançar, vem dançar Vem dançar, vem dançar É a batida do som que contagia Dança você, dança mãe, dança sua tia Eu quero ver você se remexer E pra dançar essa noite é pra valer Vem dançar, vem dançar, vem dançar Se joga na pista, não pode mais parar Vem dançar, vem dançar Se joga na pista, não pode mais parar Vem dançar, vem dançar Vem dançar Vem dançar Vamos ver a da noite Ei, você aí, tá querendo se divertir Chega pra cá, que os feras já vai tocar Se liga na pegada, o que não é mole não Se as feras da noite, a nova sensação Convida a linha, a Jaqueline, a Bernadette E nessa pisadinha que brudou, tem nem chiclete Você chega pra cá, que já vai começar Os feras da noite Ei, você aí, tá querendo se divertir Chega pra cá, que os feras já vai tocar Se liga na pegada, o que não é mole não Se as feras da noite, a nova sensação Convida a linha, a Jaqueline, a Bernadette E nessa pisadinha que brudou, tem nem chiclete Você chega pra cá, que já vai começar Música 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 Esperanta Night É fim de semana, estou louco pra curtir Estava mais de mil, estou afim de sair com a mulherada e tomar uma geladinha Fica de bobeira e dá uns pega na gatinha É fim de semana, estou louco pra curtir Estava mais de mil, estou afim de sair com a mulherada e tomar uma geladinha Fica de bobeira e dá uns pega na gatinha Tô no meio da galera, na maior empolgação Todo mundo tá dançando no barulho do meu som Tô no meio da galera, na maior empolgação Todo mundo tá dançando no barulho do meu som Olha que eu quero, quero Dá uma zaradinha, olha que eu vim aqui Cada um se pega na gatinha Olha que eu quero, quero Dá uma zaradinha, olha que eu vim aqui Cada um se pega na gatinha Olha que eu quero, quero Dá uma zaradinha, olha que eu vim aqui Cada um se pega na gatinha Olha que eu quero, quero Dá uma zaradinha, olha que eu vim aqui Cada um se pega na gatinha É fim de semana, estou louco pra curtir Estava mais de mil Estou afim de sair com a mulherada Pra comer uma janadinha Fica de bobeira e dá uns pega na gatinha É fim de semana, estou louco pra curtir Estava mais de mil Estou afim de sair com a mulherada Pra comer uma janadinha Fica de bobeira e dá uns pega na gatinha Tô no meio da galera, na maior empolgação Todo mundo tá dançando no barulho do meu som Tô no meio da galera, na maior empolgação Todo mundo tá dançando no barulho do meu som Olha que eu quero, quero Dá umas horadinhas, olha que eu vim aqui Pra dar uns pega na gatinha, olha que eu quero, quero Dá umas horadinhas, olha que eu vim aqui Pra dar uns pega na gatinha, olha que eu quero, quero Dá uma zaradinha, olha que eu vim aqui Cada um se pega na gatinha, olha que eu quero, quero Dá uma zaradinha, olha que eu vim aqui Cada um se pega na gatinha Posteras da Night Ei menina, chega e vem pra cá Nessa dança nova que chegou para ficar Rebole um pouquinho, joga de ladinho Vai lá menina, só no sapatinho Ei menina, chega e vem pra cá Nessa dança nova que chegou para lá tocar Rebole um pouquinho, joga de ladinho Vai lá menina Mexer, dançar, fazer você girar A bala, sacudir, a galera vai curtir Mexer, dançar, fazer você girar A bala, sacudir, a galera vai curtir Posteras da Night Ei menina, chega e vem pra cá Nessa dança nova que chegou para tocar Rebole um pouquinho, joga de ladinho Baila menina, baile um pouquinho, joga de ladinho Baila menina, mexer, dançar, fazer você girar A bala, sacudir, a bala, sacudir A bala, sacudir, a galera vai curtir Mexer, dançar, fazer você girar A bala, sacudir, a galera vai curtir A bala, sacudir, a galera vai curtir Eu entreguei o meu coração Mas você partiu e me deixou nessa solidão E nunca pensei no dia terminar assim O amor acabou e se foi pra longe de mim Me sofro demais, mas eu não volto atrás Depois de tudo que eu já passei ouvindo você me dizer Adeus, bye, bye, mas agora você vem Diz que se arrependeu, e se arrumou da pessoa Porque eu não estou sem medo E meu coração, você já perdeu Chorou, se machucou, se humilhou Querido demais Eu entreguei o meu coração Mas você partiu e me deixou nessa solidão E nunca pensei no dia terminar assim O amor acabou e se foi pra longe de mim Sou pro demais, mas eu não volto atrás Depois de tudo que eu já passei ouvindo você me dizer Adeus, bye, bye A nossa história não foi um romance nada mais Eu sei que agora pra você tudo tanto faz O mundo gira da volta, digo pra você Eu não te quero mais E você vai saber o quanto que doeu Foi me perceber quando me perdeu O mundo gira da volta, digo pra você Eu não te quero mais Eu entreguei o meu coração Mas você partiu e me deixou nessa solidão E nunca pensei no dia terminar assim O amor acabou e se foi pra longe de mim Sou pro demais, mas eu não volto atrás Depois de tudo que eu já passei ouvindo você me dizer Adeus, bye, bye Mas agora você veio Diz que se arrependeu E se arruma outra pessoa Porque eu não estou seu E meu coração Você já perdeu Chorou, se machucou, se humilhou Querido demais E eu entreguei O meu coração Mas você partiu e me deixou nessa solidão E nunca pensei no dia terminar assim O amor acabou e se foi pra longe de mim Sou pro demais, mas eu não volto atrás Depois de tudo que eu já passei ouvindo você me dizer Adeus, bye, bye A nossa história não foi um romance nada mais Eu sei que agora pra você tudo tanto faz O mundo gira da volta Digo pra você Eu não te quero mais E você vai saber o quanto que doeu Foi me perceber quando me perdeu O mundo gira da volta Digo pra você Eu não te quero mais O mundo gira da volta Pra que tentar fugir Pra longe de mim Pra que tentar seguir Em outra direção Pra que deletar Meu nome da sua agenda Se não consegue Se não consegue me tirar Do seu coração E eu sei que ainda sou O amor da sua vida Depois da despedida Sei que você chorou Assim como eu chorei Sofri e ainda sofro Toda vez que eu ouço O seu nome, amor Não, não vou negar Não, não vou mentir Pois o amor que sinto Não dá pra fugir Por isso eu te peço Só mais uma chance Vem ficar pra sempre Aqui perto de mim Os peras da noite Pra que tentar fugir Pra longe de mim Pra que tentar seguir Em outra direção Pra que deletar Meu nome da sua agenda Se não consegue me tirar Do seu coração E eu sei que ainda sou O amor da sua vida Depois da despedida Sei que você chorou Assim como eu chorei Sofri e ainda sofro Toda vez que eu ouço O seu nome, amor Não, não vou negar Não, não vou mentir Pois o amor que sinto Não, não vou mentir Não, não vou mentir Não, não vou mentir Por isso eu te peço Só mais uma chance Vem ficar pra sempre Aqui perto de mim Eu sei que ainda sou O amor da sua vida Depois da despedida Sei que você chorou Assim como eu chorei Sofri e ainda sofro Toda vez que eu ouço Toda vez que eu ouço O seu nome, amor Não, não vou negar Não, não vou mentir Pois o amor que sinto Não dá pra fingir Por isso eu te peço Só mais uma chance Vem ficar pra sempre Aqui perto de mim Eu te peço O meu nome, amor Eu amo Se eu me rare Eu te peço Porque eu vou pra fingir O meu nome, amor Amor é a cabeça E eu te peço Eu te peço E eu te peço Os Verão da Naite Entro no clima, escute o batidão Tá tocando no Brasil, em toda região Distrito Federal, Piauí, Maranhão Tocando o meu forró, a nova sensação Entro no clima, escute o batidão Tá tocando no Brasil, em toda região Distrito Federal, Piauí, Maranhão Tocando o meu forró, a nova sensação Mato Grosso, clotantiza a galera demais Mas não posso esquecer Do estado de Goiás Parcelana Bahia, meu CD tá estourado Oi, 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 olha o seu vingado As perigades tá no som do olho, é só um rebolado Oi, oi, olha o seu vingado Aqui na Ombaí, meu CD tá estourado Oi, 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 olha o seu vingado As perigades tá no som do olho, é só um rebolado Oi, oi, olha o seu vingado E todos os varedões que toca me forró Nos carros de sal, valeu, 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 moçada Bota pra moer, toca meu forró até o dia amanhecer Valeu, 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 moçada E todos os varedões, toca meu forró Nos carros de sal, valeu, 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 moçada Bota pra moer, toca meu forró até o dia amanhecer Entendo o clima, escute o batidão Tá tocando no Brasil, em toda a região Distrito Federal, Piauí, Mariano Tocando meu forró, a nova sensação Entendo o clima, escute o batidão Tá tocando no Brasil, em toda a região Distrito Federal, Piauí, Mariano Tocando meu forró, a nova sensação Mato Grosso, cantiza a galera demais Mas não posso esquecer Do estado de Goiás Parcela da Bahia, meu CD tá restaurado Oi, oi, olha o seu vingado Os ferigados estão no sol, olha só o rebolado Oi, oi, olha o seu vingado Aqui na Bahia, meu CD tá restaurado Oi, oi, olha o seu vingado Os ferigados estão no sol, olha só o rebolado Oi, oi, olha o seu vingado Valeu, valeu, moçada E todos os varedões que toca meu forró Nos carros de São Valeu, 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 moçada Bota pra moer, toca meu forró Até o dia amanhecer Valeu, 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 moçada E todos os varedões que toca meu forró Nos carros de São Valeu, 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 moçada Bota pra moer, toca meu forró Até o dia amanhecer Os Feiras da Night Os Feiras da Night Em qualquer lugar onde você está Eu sempre fico a te olhar Esperando o dia em que você Um olhar vai me notar Mas você não liga Não está nem aí Um pro que eu passo, um pro que eu digo E quero dizer Não dá bola pra mim Não dá bola pra mim Não dá bola Meu coração quer você Se chegou na festa e você está Dispara logo o coração Com teu corpinho a balançar É uma loucura É um tesão Mas você não liga Não está nem aí Um pro que eu passo, um pro que eu digo E quero dizer Não dá bola pra mim Não dá bola pra mim Não dá bola Meu coração quer você Meu coração quer você Em qualquer lugar onde você está Eu sempre fico a te olhar Esperando o dia em que você Esperando o dia em que você Com um olhar vai me notar Mas você não liga Não está nem aí Um pro que eu passo, um pro que eu digo Eu quero dizer Não dá bola pra mim Não dá bola pra mim Não dá bola Meu coração quer você Se chegou na festa e você está Dispara logo o coração Com teu corpinho Com teu corpinho a balançar É uma loucura É um tesão Mas você não liga Não está nem aí Um pro que eu passo, um pro que eu digo Eu quero dizer Não dá bola pra mim Não dá bola pra mim Não dá bola Meu coração quer você Os feiras da noite Os feiras da noite Ainda me lembro Tudo que vivemos Você me dava tudo e nada Fiz pra merecer E foi num certo dia Na verdade eu acordei Li pro lado e vi que não tinha mais você E eu te dei razões para você Partir eu sei Que a coisa mais linda que era amor Eu não te dei Agora eu choro Tô falta de seu amor e agora eu choro Eu não te dei valor e agora eu choro E hoje eu pude ver Que tudo que me deu Nada eu fiz pra merecer Choro Eu falta de seu amor e agora eu choro Eu te dei valor e agora eu choro E hoje eu pude ver Que tudo que me deu Nada eu fiz pra merecer Eu choro Eu choro Eu choro Eu choro Eu choro Eu choro Os feiras da noite Ainda me lembro Tudo que vivemos Você me dava tudo e nada Fiz pra merecer E foi no certo dia Na verdade eu acordei Li pro lado e vi que não tinha mais você E eu te dei razões para você Partir eu sei Que a coisa mais linda que era amor Eu não te dei Agora eu choro Eu falta de seu amor e agora eu choro Eu não te dei valor e agora eu choro E hoje eu pude ver Que tudo que me deu Nada eu fiz pra merecer Choro Eu falta de seu amor e agora eu choro Eu não te dei valor e agora eu choro E hoje eu pude ver Que tudo que me deu Nada eu fiz pra merecer Eu choro Eu choro Eu choro Eu choro Com dinheiro na mão no meio da mulherada Só rola-se o rasgo, cerveja gelada A mulherada chegando pra dançar E a galera gritando, bota a cerveja Eu tenho um uísque gelado aqui na mesa E traz mais uma geladinha e você vai gostar Corra de lembro na mão, rola naquele sanzão Eu as periguetes, curti do pancadão Rolando os moleque e você vai dançar E a galera gritando, bota a cerveja E a galera gritando, bota a cerveja Eu tenho um uísque gelado aqui na mesa E traz mais uma geladinha e você vai gostar Vem, pode chegar Olha, rebola, rebola Pode chegar O som que contagia a osfera Toca, rebola, rebola Vem no swing com a swing de esfera Todo mundo sai do chão Rebola, rebola Pode chegar O som que contagia a osfera Toca, rebola, rebola Vem na swing, na swing, na esfera, todo mundo sai do céu Com dinheiro na mão, no meio da mulherada Só rola churrasco, cerveja gelada A mulherada chegando pra dançar E a galera gritando, bota a cerveja Eu tenho um esco gelado aqui na mesa E traz mais uma geladinha e você vai gostar Com dinheiro na mão, rola naquele sanzão Eu as periguetes, curti do pancadão A lança dos moleque, você vai dançar E a galera gritando, bota a cerveja Eu tenho um esco gelado aqui na mesa E traz mais uma geladinha e você vai gostar Vem, pode chegar Olha, rebola, rebola, pode chegar O som que contagia a esfera Toca, rebola, rebola Vem na swing, na swing, na swing, na esfera Todo mundo sai do céu Rebola, rebola, pode chegar O som que contagia a esfera Toca, rebola, rebola, rebola Vem na swing, na swing, na swing, na esfera Todo mundo sai do céu Os feiras da noite Os feiras da noite É hoje que eu vou encher a cara Mais com ninguém Essa mulher não vai nem um real Eu gosto dela e não dá conta de ninguém Por isso agora, amiga Tô decidindo Se ela não ficar comigo Não fica mais com ninguém Aí eu moro como a cova fuma e o bicho pega Eu gosto dessa danada, quem manda aqui não é ela Aí o couro comra, coba, fuma, o bicho pega Eu gosto dessa danada, quem manda aqui não é ela Aí o couro comra, coba, fuma, o bicho pega Eu gosto dessa danada, quem manda nessa bodega Aí o couro comra, coba, fuma, o bicho pega Eu gosto dessa danada, quem manda nessa bodega Piriri, piriri, po-co-to, po-co-to Piriri, 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 piriri É hoje que eu vou enxergar Pra esquecer a fuleiragem da mulher Eu hoje vou sair fazer zoeira, quero a corda de bobeira Vou dormir no cabaré É hoje que eu vou encher a cara Pra esquecer a fuleiragem da mulher Eu hoje vou sair fazer zoeira, quero a corda de bobeira Vou dormir no cabaré Essa mulher não valeu real Eu gosto dela e não é da conta de ninguém Por isso agora, amigo, tô decidido Se ela não ficar comigo, não ficar mais com ninguém Essa mulher não valeu real Eu gosto dela e não é da conta de ninguém Por isso agora, amigo, tô decidido Se ela não ficar comigo, não ficar com mais ninguém Aí o couro coma, cova, fuma, o bicho pega Eu gosto dessa danada, quem manda aqui não é ela Aí o couro coma, cova, fuma, o bicho pega Eu gosto dessa danada, quem manda aqui não é ela Aí o couro coma, cova, fuma, o bicho pega Eu gosto dessa danada, quem manda nessa bodega Aí o couro coma, cova, fuma, o bicho pega Eu gosto dessa danada, quem manda nessa bodega Os Feras da Night Viver nessa porra na noite inteira Mulher é boladeira, tô afim de você Mas o que vou fazer pra te conquistar Te levo pra porra, vou me acabar Viver nessa porra na noite inteira Mulher é boladeira, tô afim de você Mas o que vou fazer pra te conquistar Te levo pra porra, vou me acabar Se liga do som na pancada de porra Bota pra noete, ô, arrocha mão Só se ver mulher dançando na mança Andando a bundinha, e tinga, e gatinga Da guitarrinha, e a galera vai dançando Só se ver o poeirão, não bate todo o som Desse gravar, e a farra da boia As gatinhas em cima, hoje eu tô de boa De olho nas minhas Viver nessa porra na noite inteira Mulher é boladeira, tô afim de você Mas o que vou fazer pra te conquistar Te levo pra porra, vou me acabar Viver nessa porra na noite inteira Mulher é boladeira, tô afim de você Mas o que vou fazer pra te conquistar Te levo pra porra, vou me acabar Viver nessa porra na noite inteira Mulher é boladeira, tô afim de você Mas o que vou fazer pra te conquistar Te levo pra porra, vou me acabar Viver nessa porra na noite inteira Mulher é boladeira, tô afim de você Mas o que vou fazer pra te conquistar Te levo pra porra, vou me acabar Sou enganando o som na pancada de porra E bota a perna no ente, eu arrocha o mal Se você ver mulher dançando, balançando a bundinha E tinga, lagatinga, da guitarra E a galera vai dançando, só se vê o poeirão Com a batidão do som, desce gravar E a farra da boia e as gatinhas em cima Hoje eu tô de boa Viver nessa porra na noite inteira Mulher é boladeira, tô afim de você Mas o que vou fazer pra te conquistar Te levo pro porra, vou me acabar Viver nessa porra na noite inteira Mulher é boladeira, tô afim de você Mas o que vou fazer pra te conquistar Te levo pro porra, vou me acabar Com as feiras da noite Com as feiras da noite Você pode até dizer que o nosso amor foi ilusão Que magoei seu coração Que não fui nada pra você Você pode até dizer que o nosso amor não rola mais Já passou, ficou pra trás Ficar mentindo, pra quê? Eu não vou negar, sei que não sou perfeito Mas também não negue que te amei direito Duvido que não vai me esquecer Eu tô pagando pra ver Que não vai me procurar Quando fica com saudades Duvido que não vai me ligar Quando a saudade apertar Enquanto se embriagar Vai mandar uma mensagem Você pode até dizer que o nosso amor foi ilusão Que magoei seu coração Que magoei seu coração Não fui nada pra você Você pode até dizer que o nosso amor não rola mais Que não passou, ficou pra trás Ficar mentindo, pra quê? Eu não vou negar, sei que não sou perfeito Mas também não negue que te amei direito Duvido que não vai me esquecer Duvido que não vai me esquecer Eu tô pagando pra ver Que não vai me procurar Quando fica com saudades Duvido que não vai me ligar Quando a saudade apertar Enquanto se embriagar Eu vou mandar uma mensagem Duvido que vai me esquecer Eu tô pagando pra ver Não vai me procurar Quando fica com saudades Duvido que não vai me ligar Quando a saudade apertar Enquanto se embriagar Vai mandar uma mensagem Os feiras da noite Os feiras da noite Olha aquela mulherada O pegador já chegou O bamba manda balada Só quer te dar amor Já tenho cara de santo Mas tipo não tenho nada Aonde eu chego Eu sou o rei da balada Alô mulherada O pegador já chegou O bamba manda balada Só quer te dar amor Já tenho cara de santo Mas tipo não tenho nada Aonde eu chego Eu sou o rei da balada Se você tá de deprência Tá sendo mal amado Comigo é assim Comigo é assim Eu te quero minha novinha Pra que a minha se apaga Comigo é assim Comigo é assim Comigo é assim Já chegou o bom 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 da balada Só quer te dar amor Só tenho cara de santo Mas de bom não tenho nada Aonde eu chego Eu sou o rei da balada Alô mulherado, pegador Já chegou o bom 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 da balada Só quer te dar amor Só tenho cara de santo Mas de bom não tenho nada Aonde eu chego Eu sou o rei da balada Se você tá de D3 Tá sendo mal amado Comigo é assim Lapadalapada, Lapadalapada Olha comigo é assim Lapadalapada, Lapadalapada Comigo é assim Lapa da Lapa da Lapa da Lapa da Lapa da Eu te quero menop especialmente Comigo é assim Comigo é assim Essa garota não arruma e que aguenta Quando entra numa loja não aguenta o que sucede Ela quer tudo o que os olhos veem Nunca mais eu vou no chão pra você comprar pra você Entrou na loja bem diferente uma vitrine Contei uma bota preta e também foi num biquíni Convidei ela para experimentar Disse que a bota preta machucou seu carcanhar Comprei uma bota preta que é pra você ir na farra Mas quando eu bota preta você disse que machucava Comprei uma bota preta que é pra você ir na farra Mas quando eu bota preta você disse que machucava Comprei uma bota preta que é pra você ir na farra Mas quando eu bota preta você disse que machucava Comprei uma bota preta que é pra você ir na farra Mas quando eu bota preta você disse que machucava Essa garota não arrume que aguenta quando entra numa loja não aguenta o que sucede Ela quer tudo que os olhos veem Nunca mais eu vou no chão pra você comprar pra você Entrou na loja bem diferente uma vitrine Contei uma bota preta e também foi num biquíni Convidei ela para experimentar Disse que a bota preta machucou seu carcanhar Comprei uma bota preta que é pra você ir na farra Comprei uma bota preta que é pra você ir na farra Os feiras da noite Música 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 Música